Aí amigo, eu tô filmando aqui Falei com o dono pra filmar aqui, ó Essa passagem da chaca aqui, ó Tô falando com ele aqui, ó Olha o tamanho das árvores Tem até jaca, acho que é jaca ali Olha só, cara É jaca ali, não é? É jaca Olha, meu preferido de jaca É jaca Ai, que gostoso, cara Tô filmando aqui, ó Um pé de jaca Uma jaqueira aqui, né? Aqui é a jaqueira, a jaca lá, ó É jaca, gente, tá ligado? Tô aqui na jaca Pedi permissão aqui do Aqui no dono da fazenda Pra Fazer aqui essa filmagem da jaca Olha lá Uma jaca ali, ó Ali tem o Meio que trabalhando na roça ali Oi Tudo bom? Pode fazer uma filmagem pra você aí? Pode? Ah, vou falar comigo É fumo aqui Mas é fumo Parece que é É de abacate Olha só, cara Ai, que delícia Não, tô Rapazes, aqui, ó Ai, que legal O cara deixou aqui É que eu vou Tô entrando aqui, ó Tô dentro de uma fazenda Aqui no sítio Isso aqui é o que? Fumo? Isso aqui é o que, meu amigo? Isso é abacate? É o que? É quiabo? É quiabo? É Olha só Mas aqui é seu mesmo Não O rapaz, o garapeiro que trabalha aí Ah, ele trabalha aqui? É Tô aqui no feio aí Ah, esse é pé de quiabo? É, tem quiabo Olha, gente, é quiabo Mas ele fica grande, não? Fica Fica? Fica Caramba, eu tô conversando aqui com meu amigo aqui, ó Na luta aqui, na batalha Mas só dá quiabo, tem mandioca também, né? Ali é mandioca? Não É o que? É quiabo também Tudo é quiabo, hein? Essa é tudo que é quiabo, essa aqui? É É, tudo que é quiabo É, essa aqui é mandioca, mas aqui é foqueira, né? Ah Isso aqui é foqueira, né? Mas aqui é mandioca Mandioca e macaxeira é a mesma coisa, né? É Lá no norte chama macaxeira É Aqui já chama mandioca, né? Fala mandioca como for Aí eu tô fazendo uma filmagem aqui com Meu amigo encontrei aqui Que fazenda é essa aqui? Sítio é Aqui não tem o nome de sítio aqui Sabe, né? Não tem o nome de sítio aqui também Olha que apasagem, gente, olha Eita Legal, olha aqui pra vocês verem, ó Tá vendo? Tem umas casas lá em cima Ali é milho Você toma conta do milho também? Não Ali já é outro Ali é outro dono já Ah, aqui já é outro dono, né? É E aí Como é o nome daquela árvore bem grande lá? Paineira Não, aquela bichona lá? É Aí é? É, paineira Olha Essa é paineira, gente, ó Mas é coco, né? Ali tem coco É, porque tem o pé de coco Mas que coco é aquele dali? Se come? É coco de mata mesmo, né? Mas se come? Come Aí eu vou dar uma olhada naquele coco Mas se come os cocos Mas tem que cozinhar ele, né? É Mas tem uma castanha também, né? É, né? É Mas não é coco, aricurim? Ah Esses daqui não é dele, né? É dele É? É Aí tem uma castanha dentro Olha só Olha lá, gente O coco Cocu 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 o quê? Cocu? Cocaricuri Olha só Cocu de paineira Esse cão, gente Tá conversando com ele aqui Ai, que legal, rapaz Dentro da roça É que saudade de roça Nós plantávamos muito melancia Melancia Também muito tempo de roça, velho Descobre, né? Mas Descobre, né? Hein? Descobre, né? Descobre, né? Rapaz, eu gosto de roça, hein? Descobre, né? Eu gosto bastante de roça Filma aqui, mano Eu dou uma trabalhada Olha, tem 15 anos Segura aqui Filma eu trabalhando O povo quer ver se eu não trabalho Eu sei trabalhar ainda, caramba Eu sei pegar na Linchada, né? É Pega aqui, ó E filma aqui eu trabalhando Só pega aqui, ó E filma eu aqui Pode filmar, tá filmando? Tá Vai ficar perto aí falando Olha aí, ó É Essa tira é só o mato? Só o mato Pode filmar que peça aqui, ó É Ó, pode ir mais pra perto aqui Essa tira é só o mato? Só o mato Não chega a terra perto? Não Não? Não Só que corta o mato só Aí não tira da mão Não tira da mão, né? Tira, algum pezinho tira Ó, é legal Olha aí, ó Gente, ó Tô trabalhando, ó E esse aqui é o que? Esse é esse pó Esse pó? É Isso já, ó Tá no peixeiro da marinha Esse aí pra acabar com uma árvore facinho O que é esse aqui? É Ele trama tudo Enrola na planta Olha só Aí você filma aqui, ó Tô trabalhando aqui Tem peixe aqui Mas é daqui você tem que ter o dia inteiro? É, o dia inteiro Ali é a rama de quê? De batata? Não, é esse pó também É mato também Ah é? É Ali? É Do mato E se não tirar eles é... Ele embrama tudo na planta Isso aqui já foi você que fez tudo aqui? É Já limpou tudo já? É Ali pra cima, Guizão Aí tem aqui, ali também é pra você também? Não, ali não Ali eu não sei se é Deve ser de... Deve ser de outra pessoa, né? Deve ser de outra, eu acho Olha só Vinte e... Trinta e cinco anos que eu peguei numa enxada Nem sabia que era enxada aí Aham Mas não perdi o vestido, ó Aham Aí, ó Yeah Aê, gente, olha aí Ainda sei que a primata aqui Tá bom? Ainda tá forte ainda pra carimata ainda Aê, gente, tá aí, viu? A capimata aqui, rapaz Olha aqui Esse... Esse... Esse tá aqui que mata o abacate, né? É Essa enxada aqui, né? Isso Como é que chama isso? Ah, é Chama isso, tá tudo fozinho, né? Mas não cai de nome de cipói daí, né? E também tem esse bicho que dá aqui na... Que acaba, né? É Com a... Quiabo, né? Quiabo Nossa Demora muito tempo nascer, não? Demora nada Eu já conheço o bicho e já Olha, rapaz O bicho é dele, né? Aí vê ele fura um buraco na frente E sai do outro lado O bicho é esperto Aí, gente, tô... Tô filmando aqui uns... Olha Uns pés de... Um buraco aqui De um tatu Vai ter um tatu aqui Ele entra aqui É um tatu mesmo, rapaz Eita, pô Olha Nossa, rapaz Será que é de um tatu aqui? Rapaz Olha, gente Tem um buraco de um tatu Entendeu? Aqui é um tatu Rapaz Rapaz Vou filmar bem perto aqui Você vê Mas não tem nada aqui Será? Olha Só vem tarde, né? Depois sai, né? É É Olha aí, gente Buraco de um tatu Dizem que é um tatu Um tatu Ele entra aqui Sai do outro lado Que ele não é bobo, né? Acho que ele vai ficar aqui, ó Tem um buraco fundo do caramba, gente Olha Olha aí, ó As filmagens aí As paisagens aqui Que eu tô fazendo aqui Na roça Tem milho, ó Milho mandioca Ah, é legal, rapaz Já tá indo embora Já, né? Aí, gente Tô filmando aqui, ó A roça aqui Filmei o lugar do tatu Olha a roça Legal Que abo Aí encontrei um buraco De um tatu Aqui Entendeu? Buraco de um tatu E tô andando aqui na roça Olha o capinho Esse capinho, rapaz Quando o capinho vai Olha Meu Deus do céu Olha o milho Olha o milho, ó Tá vendo aí, ó As espigas de milho Aqui, ó A roça Gosto muito das roças, ó Milho Vendo o cara Deixou aqui Eu filmar aqui Uma fazenda de milho, rapaz Até buraco de tatu Encontrei aqui, ó Milho aí, ó Entendeu? A seca de arama aqui, né? É dividido Entendeu, gente? E eu tô descendo aqui Vou lá e me contar Com os amigos aqui Esse mato, ó Isso é tudo milho aqui, ó Tudo espiga de milho Tô no mato Caramba aqui Você viu lá Capintei mato ali, rapaz Olha só Do lado, meu amigo Tá lá longe Aqui é tudo quiabo Tudo plantilho de quiabo aqui Do outro lado é milho Entendeu? A minha mãe falou Eu tenho até aquele Aquele feijão cabrucuço Ou feijão ruim, rapaz Eles chamam de feijão cabrucuço Olha a foia dele, ó Ó Esse é feijão cabrucuço Olha a foia Ruim o feijão, hein? Feijão ruim Minha mãe que fala Que ele já chama Apuço Ele chama feijão cabrucuço Mas beleza Aqui, ó Olha a paisagem aqui Que eu tô aqui, ó Fazenda Que eu tô aqui, ó Isso aqui é tudo quiabo Logo chega Tá o ponto do quiabo E eu andando aqui Encontrei Eu fui um buraco Não patou Fundo pra caramba Buraco Eu queria ver se ele tava lá dentro Mas ele é esperto Ele Ele furiu de um lado Ele Ó Tem até um Um tisio ali Você sabe o que é tisio? Ele passou ali em preto Olha lá Tô aqui numa fazenda Uma fazenda aqui De quiabo Plantilho de quiabo Entendeu? Tô num plantilho de quiabo aqui Olha que legal Isso é quiabo, gente Olha Isso é tudo quiabo Entendeu? É tudo quiabo, gente Entendeu? Ixi Tô até me coçando Até que eu ajudei o rapaz ali Capilho Um mato aqui Olha só Tem mandioca lá Nós não chamamos mandioca Chama macaxi, ó Esse pé aqui, ó Aqui chama mandioca Tanto faz mandioca como macaxi O tatu ele entra aqui E ele sai do outro lado Tá vendo, gente? O buraco do bicho Olha lá O buraco do bicho lá, ó Olha lá Tá vendo, gente? O buraco do tatu Olha o buracão que tem Isso parece um tatu, não Isso parece um Uma casa do Um ninho do Uma ronça, sei lá Mas ele falou que é um tatu Ele entra aqui Já tentou pegar o tatu Só que ele sai do outro lado É, gente, é O negócio aqui, ó Tô todo encorçando aqui Um prantilho aqui de quiabo Olha que legal No meio da roça Ali, ó Tudo milho Milho, milho Roça Entendeu? Ali Tem pé de embu Olha só Que legal que eu fiz aqui, ó Tem até coco Nossa Rapaz O bicho deve ser grande pra caramba, hein? É Parece o Os pés deles parece um lugar Onde pisou um porco ali Rapaz Olha que passagem bonita, cara Bonita O cara que deixou fazer aqui, ó Ah, se eu pudesse pegar um coco daquele seco Minha mãe Minha mãe Ali tem um feijão Que chama de cabro cusco Minha mãe falou Que feijão ruim do caramba É Ele fala Já chama cabro cusco Porque ele é a pulso É Mas tem o que aqui dentro desse coco? Tem alguma coisa? Tem Olha que é coco Como é o nome desse coco? Coco do mato, né? É Esse é o coco que a cutia come, né? É Olha que é coco Olha lá Coco pra caramba Tem aqui, ó Esse é coco Mas é que tem bola aqui, né? Tem alguma coisa aqui dentro? Olha lá, coco Esse aqui tem alguma coisa aqui dentro Esse bicho caiu lá de cima Esse bicho caiu lá de cima Olha, gente, olha Entendeu? Olha Aqui o quiabiro Só tem que... Olha, eu já andei aqui Meia hora Uns quiabos aqui Caramba Uma roça aqui, ó Rapaz Aí você Se tiver celular Você vai passar Olha Não é Deixa eu pensar Aquela Não é não, né? Não Aquela que é cheirosa É cheirosa e fedorenta Mas hoje você termina Sem peletar Amanhã tem que vir de novo Tem que vir de novo Aí você mora na fazenda mesmo? Não, eu moro aqui não Ah, você mora no Jajueto? É Aí vem todo dia aqui Todo dia Ainda bem que ganha pro dia, né? É Dá pra tirar um pouquinho aqui na outra mão Ai, rapaz Gostoso demais Não trabalha não De tudo Treca, né? É Olha que legal, cara Olha, ó Cara, capim no mato aí, ó E eu já capi também Acho que vai passar lá Capim no mato E fazer aquelas coisas Rapaz, tem um tal do mato Que chama gengibre É Ô, mato triste aquele pra capir, hein? É, né? Deus me defende, né? Você bate, bate com a enxada Parece que não corta Nem vai pra frente Parece um arame, hein? É Parece um arame Ali tem até jaca, hein? Olha que é jaca, rapaz O cara não dá jaca pra nós? Tem uma jaca bonita, não Por que não dá jaca pra nós, hein? Filho, não dá não, hein? Não dá não, hein? Pegou um pipa ali, ó Ai, rapaz Que legal Que passagem, ó Que boa, hein? E o jacapimato Aí você para que hora? Quatro horas Quatro horas você para? É Quatro horas já era Vai, toma um banho Descansa Descansa Se trabalha domingo também Nossa E aquela é água sua, não? É Aquela água ali? Uhum Cabacinha de água, né? Geladinha? Gelada Rapaz, tô com uma sede Tem caneco lá? Não tem caneco Vai no bico mesmo Vai no bico mesmo É a mesma coisa da roça Você já limpou cana? Capipan? Cana? Já Rapaz, aquele serviço não é de gente, não, hein? Eu trabalho na cana, hein? Tá parecendo o Milton Que coitava cana, rapaz É É Mas, gente, olha Vou subir aqui Pra terminar a minha gravação que eu tô fazendo aqui Eu mando tomar água aqui Vou tomar um Um gole de água aqui Aqui tem jaca, rapaz, olha jaca, olha Não pode pedir não Que o dono Olha, jaca Olha mais jaca lá O pé de jaca Olha lá, gente, olha Olha aqui a jaca Isso aí é jaca Entendeu? Isso é jaca, ó Isso é tudo jaca Pé de jaca Só jaca aqui, ó É tudo jaca aqui, ó Amigo, eu mando tomar Uma água aqui Eu tô com uma seda, ó Entendeu? Aí eu vou tomar água, gente Vou tomar água aqui Tomar na boca, amigo Como é que toma aqui? Vira na goela Olha aí, gente Olha lá Vou virar na garganta aqui, ó Com uma seda, rapaz É gostoso, filho Eita, rapaz Vou parar A gravação aqui Aqui tem uma Olha a jaca Olha aí, ó Tranquilo Olha, tem um Tem lá na frente uns cavalos Olha, ó Aquela casa que falaram Que é mal assombrado Eu não vou ali, não Aquela desgrama lá Ali é mal assombrado Fala, ó Carrinho de mão ali Ó Aqui, ó Aqui é feijão Olha, feijão Isso é feijão de Fala que feijão de arranca Outros falam feijão carioca Aqui a roça Aí, ó Isso é tudo feijão, gente Ó, legal, ó Feijãozinho É Ó Olha a erbaginha Ó Tá vendo? Tá vendo? Tô descendo aqui Tô descendo aqui A rampa aqui Olha, não Tô Tô no alto da montanha Olha só Tô no alto do milho Feijão Quiabo Eu vou descer aqui Embaixo Oi Eita Virei Ai, ai É isso aí, meu amigo Virei o O gigante aqui Já tô até cansado aqui É isso aí, vocês que Tamo assistindo aqui Olha aí, ó Falou que eu não ia Filmar aqui Ainda trabalhei Ainda É, rapaz Pensou que Sou da Pensando que eu sou da roça Olha meu amigo aqui Trabalhando E eu dei uma palhinha aqui também Olha que rapaz Isso é quiabo Quiabo Pede jaqueira Ainda tomei a água dele ainda Tá gelado, hein Tá geladinho Tá geladinho, rapaz Tomei o cosco Ah, se aquele tatu Tivesse ali Bom, foi embora E aquele ninho aqui É o ninho de Jão de Barro Olha, tem um fioto dentro, hein É ele lá É ele? É ele que vai lá Olha que fio da mãe, rapaz Tá lá dentro do buraco De burba ele não tem nada, hein Olha que qualquer coisa Hein? É fioto, hein? Não é, nem? Não é Olha lá, rapaz A casa do Jão de Barro Tá vendo lá? A casa do Jão de Barro Não, o Jão de Barro Bem no pé da jaqueira Olha lá um cachorro, ó Olha o cachorro Cachorro preto Não vou lá não Que aquele cachorro pitbull Cara, soltou o pitbull já Sai fora daqui Tem pitbull ali, ó Cachorrou todas as cachorradas É isso aí, meu amigo Dá um Dá um joinha lá pra pessoal Aí, gente, ó Um São Paulino aí forte Dando um joinha Tá bom? Estamos ligados Compartilha aí Se inscreve no meu canal Que vai ter mais coisa ainda Incrível aí, tá bom? Falou Compartilha e se inscreve no meu canal Tá bom? Dá um like lá E compartilha e aperta lá E se inscreve, tá bom? Estamos juntos, gente Obrigado Obrigado E aí Tchau Tchau Tchau